A CIDADE NO BRASIL Sendo negro onde eu não sinto racismo Amor são dos meus irmãos quando eu os encontro na rua Eu não sou uma palavra generalizadora Eu não sou uma estatística Nem uma situação Mas o que me deixa mais triste É que ninguém se importa Amor são dos meus irmãos Amor são dos meus irmãos Amor são dos meus irmãos Amor são dos meus irmãos